Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos aprender como tentar reverter um brick do console Veja, esse vídeo não é pra você que tem a cópia da NAND Quando tem a cópia da NAND é muito mais fácil restaurar o console E também não adianta de nada seguir esse vídeo pra tentar desbanir o console Esse vídeo é pra você que estragou o console, tentou arrumar de tudo que é jeito E daí sim viu que não tinha jeito, você deu ele como perdido E pra não vender ele separado as peças, você resolveu essa última tentativa Então esse daqui, sabe, é a última bolachinha do pacote Se não é quando você não tem mais nenhuma outra alternativa Tome muito cuidado, tá? Muita gente estraga o videogame e daí me contrata Só que quando me contrata, a pessoa me conta o que aconteceu E eu olho e é super tranquilo pra arrumar, eu consigo arrumar remotamente Eu ligo pra pessoa e falo pra ela fazer os procedimentos E a gente salva o console facilmente Agora a pessoa vai tentar arrumar E na hora que ela vai tentar arrumar, quando ela me fala o que fez Daí sim, às vezes ela perde o console Muitas vezes ela só me manda o console e eu arrumo Mas tem vezes que nem assim tem jeito Então antes de você seguir esse vídeo Tenha certeza que não tem mais nada que possa ser feito Esse aqui é um vídeo muito perigoso E como eu já falei, somente em casos de realmente o console está estragado Se você liga o desbloqueio e ele trava Daí você liga no original e dá uma tela azul ou laranja A chance de você salvar o console com esse vídeo Depois de ter feito um monte de coisas antes, né? É muito grande Eu peguei um console, segui esse tutorial Salvei e devolvi pra pessoa Tá um console perdido E a pessoa ficou feliz da vida comigo Daí eu peguei agora um segundo console Como eu já tenho mais prática Eu resolvi filmar o procedimento e fazer um vídeo pra ajudar vocês Para a gravação desse vídeo Nós vamos usar aqui o console do Adinael, tá? Vamos tentar ver se salvamos teu console, meu amigo Deixa eu contar a historinha dele Aqui foi o seguinte Ele foi fazer uma atualização por programa Ele não me conhecia E ele fez e alguma coisa deu errado Até aí era fácil se ele tivesse me contratado Eu teria arrumado por conferência, né? Usando o WhatsApp ali Sem problema Pelo que ele me descreveu Não tinha como eu não conseguir arrumar esse console Só que o que ele fez? Deu errado Ele pegou e de vez de arrumar Ele falou Não, vou fazer o restore da Nand Ele pegou a cópia da Nand dele Foi fazer o restore Só que daí o que aconteceu? Quando chegou em 91% Travou Daí ele não conseguiu mais mexer O console estragou de verdade Quando ele tentava ligar no original Nem ligava, não aparece nada E quando ele tenta ligar no desbloqueio Aparece o símbolo da Teams Ecuter E trava Então no original tela preta o tempo todo E no desbloqueio só o símbolo da Teams Ecuter E trava Daí quando ele me contratou Quando a gente foi ver o que estava acontecendo A cópia da Nand dele tinha só 28 GB Ou seja Ele foi fazer a cópia da Nand Como ele não tinha o espaço suficiente no cartão Essa cópia foi interrompida Ele teria que tirar a cópia Pôr no computador Voltar o cartão e terminar Eu sendo bem sincero Essa cópia de Nand fragmentada Eu nunca fiz Eu nunca usei no videogame Para restaurar Então eu não recomendo Pode ser que funcione Mas eu particularmente Não trabalho com esse tipo de cópia Ou eu faço a cópia integral De uma vez só Ou eu não faço Então ele não percebeu esse detalhe E ele foi fazer um restore Com uma cópia incompleta Então o videogame que estava estragado Mas dava para arrumar Virou um peso de papel Então isso aqui é bem sério Porque a outra pessoa Bricou o console Estava dando tela azul Eu fui, arrumei E funcionou perfeito Pena que eu não gravei Mas fazer um procedimento Pela primeira vez E ainda filmar É um trabalho muito árduo Então eu preferi fazer uma vez Aprender a dominar o processo Para daí fazer para vocês Não sei se vai funcionar ou não Esse aqui está muito ferrado mesmo Porque um restore de Nand incompleto Acho que é uma das piores coisas Que você pode ter no console A não ser que você apague Tudo que tem dentro dele Para ser pior que isso Então esse procedimento Depende dele ter uma Nand estragada Mas você tem que ter uma Nand Como ele fez um restore parcial Vamos ver se dá para salvar ou não Então o console aqui Eu já tirei aqui do desbloqueio O console no original nem liga Não adianta nem apertar o botão Que não vai ligar Vamos seguir aqui os procedimentos E vamos ver se vai dar certo ou não Mas independente se esse console funcione ou não Você seguindo o vídeo no seu console Pode ser que para você ligue E se funcionar por favor Deixe os comentários aí falando O meu funcionou ou o meu não funcionou Para a gente ter uma ideia Então vamos agora para o tutorial Na descrição do vídeo Você vai achar o link para o Balena Hatcher Para o Hack Disk Mountain Para o Tegna que você pode usar o seu Não preciso baixar isso aqui sinceramente Para a Nand Universal na versão 5.1.0 Eu dei uma reorganizada aqui Nos arquivos e programas E já descompactei os mesmos Vamos começar abrindo aqui o Tegra E pegando o EXD Não preciso mais da pasta aberta Vamos ir aqui no Orelha Tools Vou pôr o meu console em RCM E vou conectar aqui o cabo USB-C no computador Reparem que o videogame já entrou em RCM E agora vamos ir aqui nessa caixinha E vamos escolher a primeira opção EMMC boot 0 Repare que está escrito Danger Mas como eu estou usando um console já estragado Então é tranquilo Bom, agora eu vou clicar nesse símbolo aqui do pendrive Ele deu uma mensagem que eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo Se eu quero realmente continuar eu vou pôr sim Para mim aparece Que não está formatado Pelo menos não Num jeito que o Windows reconheça Só que eu não quero abrir isso pelo Windows Eu quero abrir isso pelo Belena Então eu vou dar aqui um cancelar Olha, é muito importante Se você formatar o disco ele vai estragar mais ainda do que já está Então sempre vem aqui no cancelar Ele diz que não está acessível Vou dar mais um cancel Aqui para mim apareceu que alguma coisa deu errado no Tegra É só dar um cancelar No seu pode ser que não apareça Então agora eu já estabeleci a conexão do meu computador Com o meu console usando o cabo USB-C Eu fiz uma conexão na memória interna Diretamente no espaço onde fica o boot 0 Agora vamos abrir aqui o Belena Hatcher Ele demora um pouco para abrir Então após uns 20, 30 segundos Acho que demora um pouco devido ao meu antivírus Fazer uma verificação Abrir o Belena Hatcher Eu vou selecionar qual imagem eu quero copiar Para dentro do console Então eu vou clicar nesse botão aqui Select Image Vou achar aonde está aqui o NBAN NAND Universal 5.1.0 Vou entrar aqui nela E vou escolher aqui o boot 0.bin Vou clicar nele Ele vai me dar um pop-up Dizendo aqui que tem alguma coisa meio estranha Não tem problema Vai em continue E agora falta eu achar o meu console Repare aqui que eu estou achando 63 GB E aonde fica o boot 0, boot 1 Tem 4 e poucos MB Cuidado que se ele achar o teu HD externo Você perde tudo o que tem no HD externo Então vem aqui em change Ache daí o seu console 4,19 MB Deixa eu deixar só ele aqui marcado E vou dar aqui um continue Então beleza Agora sim eu estou achando pelo USB device O meu console Se eu fizesse daquele jeito Eu ia deletar tudo o que tem no meu cartão E ia ter que formatar de novo E no caso fosse um HD externo Poderia ser pior ainda E agora eu vou clicar aqui em flash Isso aqui vai demorar um pouco E assim que ele fizer a cópia Ele já vai dar um monte Ou seja, ele já vai ejetar aqui O meu console Beleza Voltou para a tela inicial Vou clicar aqui novamente Em flash another Ou seja, escolha outro Vou minimizar aqui o beleno A gente vai usar ele daqui a pouco Agora eu vou segurar o botão power No meu console Que ele está com a tela preta Mas ela está ligada Então eu vou segurar aqui o botão power Até que a tela desigue Escutar esse barulho aqui no computador Assim que você escutar esse barulho Quer dizer que ele realmente desigou E saiu desse modo de pendrive Agora eu vou pôr o meu console RCM novamente Já ficou verdinho de novo E agora vamos para o boot 1 São dois arquivos que ligam o seu console Então eu vou clicar aqui E segunda opção EMMC boot 1 Esse Dangerous Então a mesma coisa Clica nesse botão aqui Ele vai me dar a mensagem Se eu realmente quero continuar Sim Então a mesma coisa Ele vai querer formatar Minha partição ali do boot 0 e 1 Vou dar aqui o cancelar Ele vai dizer que o Windows não pode acessar Mas eu não quero acessar pelo Windows Não abriu uma segunda tela Se não era só da cancelar E agora vamos minimizar o Tegra E... Ah, tá Tá aqui atrás Então cancelar também Pode ser que para você só apareça uma vez Para mim aparecem duas Mas é do meu computador Vamos pegar aqui o Etcher Que está minimizado E vamos aqui Change Agora eu estou mexendo no boot 1 Então vamos escolher Então vamos escolher dentro da pasta NBAN NAND Universal 510 O boot 1 Do continue nesse pop-up Vamos mudar e achar novamente O meu USB device Aqui de 4,19 megas Que é a minha partição Lá onde tem o boot 0 e o boot 1 Vou dar aqui um continue Veja se está aqui o Linux USB E veja se está o tamanho 4,19 Novamente vou apertar o flash Isso aqui demora um pouquinho E ele faz a cópia E já dá um monte Ou seja, ele já desmonta Já ejeta aqui do meu computador Agora eu posso pegar já E fechar aqui o Etcher Vamos agora abrir novamente aqui o Tegra E de novo Vou clicar no Power E vou segurar alguns segundos Até escutar um barulho Até que a tela que está preta Acesa mais preta Se apague novamente Então segurando aqui o Power Reparem que vocês vão escutar um barulho Beleza A tela ficou preta de verdade Agora vamos pôr o console novamente Em RCM Vamos agora fazer a cópia das bisquets Então eu vou clicar nessa chavinha amarela E automaticamente vai aparecer essa janela salvar como Vou escolher aqui o lugar que você quiser No meu caso a área de trabalho E vamos salvar Pronto, aqui estão minhas bisquets Reparem que aqui ficou preto Então por mais que aqui esteja verde Aqui ficou preto Basta que eu dê um toque no Power Do console Apertei o Power Aqui ficou pretinho novamente E vamos agora escolher o terceiro aqui EMMC Raonand O Raonand vai ser a memória interna do console Então vamos clicar aqui E vamos com isso, dar sim Como você já conhece E com isso vamos acessar a memória interna do console Como nós já temos a ligação do computador com a memória interna do console Através do Tegra Nós podemos minimizá-lo A ligação já está estabelecida Nós só vamos usar ele depois Agora nós vamos ir aqui no Hack Disk Monte Vamos abrir ele como administrador Para abrir esse EXE como administrador Você vai vir com o botão direito Executar como administrador Se não fizer isso não vai dar certo Ele vai abrir aqui a janela do Hack Disk Monte Vamos fechar aqui a página Não precisamos mais dela Agora você vai vir aqui na orelha File E vai pegar a segunda opção Open Physical Drive Vamos clicar aqui Ele vai abrir todo o conteúdo que tem no meu computador Esse aqui é o meu SSD Onde tem o Windows Esse aqui é o pendrive Que na verdade é o cartão micro SD Que eu vou usar para continuar esse procedimento Esse aqui é o meu HD interno E aqui sim que é a minha memória interna do console Veja, Linux, OMS, Disk Zero E olha o tamanho, né? Os 29.1 GB Que no caso seriam lá os 32 GB da memória interna Então vou clicar aqui no Linux OMS, Disk Zero E vou dar um OK Ele vai abrir para mim todo o conteúdo Aqui da minha memória interna O que vai interessar nesse primeiro momento para nós É aqui do BCPKG2 3 menos 1 menos normal menos main Nós vamos usar aqui do 1 ao 4, tá? Então 1 normal main 2 normal sub 3 safe mod main E 4 safe mod sub Vindo aqui no primeiro Vamos clicar duas vezes com o botão esquerdo Duplo clique Abriu essa janela E o que interessa para mim é a última sempre Restore from file Ou seja, restaurar a partir do arquivo Então eu tenho que achar esse arquivo aqui Eu vou clicar aqui em browser Vamos achar aqui a nossa área de trabalho Na nossa área de trabalho Nós vamos achar, ó NBAN NAND Universal 5.1.0 Vamos entrar nela E como nós estamos restaurando, ó O 1 normal main Vamos clicar nele E dar aqui um abrir Beleza, olha Achou o mesmo arquivo que ele já estava procurando Agora com o caminho completo Bom, já achei o arquivo Vamos dar um start Beleza, ó Vamos fechar agora manualmente E vamos para o 2 normal sub Então, duplo clique Mesma coisa Vamos ir aqui, ó Em browse Vamos achar aqui o 2 Vocês viram que ele já achou automático Mas só para a gente não correr o risco de pegar errado Vamos achar aqui manualmente, né? Então abrir E aqui um start Pronto Vamos fechar manualmente Aqui no X E agora para o 3 Mesma coisa, ó Ele já achou Mas só para garantir Vem aqui, ó O 3 Safe Start Vamos fechar manualmente E agora vamos pegar o 4 Por mais que ele já tenha achado certinho Não vamos correr risco Então aqui é o 4 Start E vamos fechar manualmente Agora nós vamos usar A Biscay que nós salvamos No nosso console Então vou dar um duplo clique Aqui, ó No Biscay .txt Vou abrir esse arquivinho Vamos deixar aqui para o lado Deixa eu dar só uma mexida aqui Para ficar melhor Então beleza, ó Nós temos aqui Repare Desde o Biscay 0 Até o Biscay 3, tá? E sempre eles são em 2 Biscay 0, 2 arquivos Biscay 1, 2 arquivos Biscay 2, 2 arquivos E Biscay 3, 2 arquivos Então esses conjuntos aqui De Biscay 0, 1, 2 e 3 Vai ser aqui, ó ProdInfo Vai ser o 0 Safe vai ser o 1 System vai ser o 2 E User vai ser o 3 Esse aqui a gente também vai mexer Mas vocês vão ver Que ele vai vir em pré-configurado Mas não precisa decorar isso aqui Quando você abrir Você vai identificar qual é Então vamos começar aqui, ó ProdInfo Vamos abrir ele Clicando duas vezes Veja, aqui está escrito, ó Biscay 0 Então eu vou usar, ó Biscay 0 Esses dois Aqui está Crypto Aqui está Crypto Então Biscay 0 Biscay 0 Crypto Seleciono aqui todo esse código Botão direito Copiar Vem aqui, ó Crypto 0 Botão direito Peste, né? Colar Agora eu tenho que pegar esse aqui, ó Tweak Então, ó Biscay 0 Biscay 0 Tweak Vamos selecionar Botão direito Copiar Tweak Tweak Então clico aqui Botão direito Colar Ou Peste Agora nós temos que testar, ó Teste as Cases Antes de usar Para ver se estão corretas Então vamos clicar aqui em teste Deu ok Entropie Tal, tal, tal Todos os arquivos testados Agora sim Vamos salvar Pronto Já está salvo Viram que ele escreveu aqui embaixo, tá? Vamos fechar aqui manualmente Agora nós vamos abrir esse ProdInfo Que ele vai se alimentar do de cima Então vamos abrir o de baixo Então duplo clique ProdInfo F Veja que ele já trouxe aqui A Crypto e a Tweak, tá? Então vamos agora, ó Pode ver que é a mesma que está aqui em cima A mesma e a mesma Ele já trouxe pré-carregado Então vamos só testar Deu certinho Vamos salvar Beleza Salvou Pode fechar aqui no X E agora vamos ir para a Safe Essa Safe vai ser qual? Vai ser essa daqui Como que eu sei? Vamos abrir a Safe, ó Duplo clique Veja aqui, ó Bisquei 1 Então bisquei 1 Crypto Crypto Tweak Tweak Então, ó Bisquei 1 Vou pegar aqui a Crypto Botão direito Copiar Vou vir aqui na Crypto E colar Agora vamos pegar de baixo A Tweak, né? Então seleciono tudo Botão direito Copiar, ó Aqui bisquei 1 Bisquei 1 Aqui é o Tweak Botão direito Colar Mesma coisa Testo Deu ok, ó Ok Entropie Tal, tal, tal Vou salvar Salvei, ó Reparem, cada vez que eu salvo aqui Escreve Não preciso fazer novamente Vou clicar aqui no X Agora vamos aqui para o System O System vai ser o que? A Bisquei 2 Como que eu sei? Ó Bisquei 2 Bisquei 2 Então vou pegar aqui Crypto Da Bisquei 2 Botão direito Copiar Ó Bisquei 2 Crypto Botão direito Colar Agora vamos pegar, ó Bisquei 2 Tweak Seleciono Botão direito Copiar Bisquei 2 Tweak Botão direito Colar Testo Beleza Deu certinho Salvo Salvei Ele mexeu aqui Posso fechar E agora vamos ir aqui no User Que vai ser, ó Bisquei 3 Ó Então o User Botão Dois cliques, né No botão esquerdo Então, ó Bisquei 3 Bisquei 3 Crypto Vou selecionar tudo que tem aqui no Crypto Botão direito Copiar Bem aqui Botão direito Colar Agora vamos ir, ó Bisquei 3 Tweak Vamos lá Botão direito Copiar Bisquei 3 Tweak Clico aqui Botão direito Colar E agora vamos testar Reparem que deu feio E ele não vai deixar eu salvar Poderia até ser um erro aqui nos arquivos, né No Bisquei 3 Só que esse daqui Ele sempre é igual Esse daqui E esse daqui Sempre é igual A esse daqui Podem reparar que eles estão exatamente iguais Então não é erro de digitação E tentei fazer outra vez aqui O Bisquei Pra ver se dava certo E não deu O outro console que eu consegui arrumar Que daí eu resolvi gravar esse vídeo Só que eu não ia fazer de novo naquele console Que vai que estraga, né Não vou pegar um console funcionando Que eu consegui arrumar No outro console Aqui deu certo Nesse daqui Já deu teste feio E ele não deixa eu salvar Então já tem uma grande chance De não dar certo Mesmo assim Eu vou continuar filmando Porque eu vou mostrar o passo a passo Pra mim não deu certo Vamos descobrir juntos Se vai salvar o console ou não Mas de repente você faz Na tua casa E pra você dar Cada console é um caso Cada coisa que levou Ele a estragar Então de repente Esse daqui pode estar mais corrompido Do que o outro console Que eu consegui Então infelizmente Não deu certo Vamos fechar aqui Vamos fechar aqui Mas pode ter certeza Que isso já comprometeu O resultado final Vamos ver se comprometeu A ponto de não dar certo Mas o teu tem que dar certo Vamos ver aqui O que vai dar Agora vamos passar o conteúdo Aqui pra pastinha safe Então eu vou clicar aqui Duas vezes Como eu nunca usei esse programa Eu não tenho os drivers dele Drivers not installed Eu vou clicar aqui em install E pronto Já estão instalados Isso é só uma vez Agora você vai escolher Uma letra Pra ser esse drive safe Que você vai abrir no computador Tanto faz a letra Que você escolha aqui Porque ele só está Deixando disponível As letras Que meu sistema Não está usando Então sei lá Vou pegar aqui A letra Deixa eu pegar N aqui De Nintendo Então eu peguei aqui A letra N É muito importante Que você ponha Pastruz Então vou marcar Então vou marcar essa opção E vamos dar aqui Um monte Isso aqui vai demorar Um pouquinho Tá Tem que esperar Tá vendo Daqui a pouco ele vai dar Uma apagada Nessa tela Então ó Apagou Então agora sim Ele montou Uma letrinha Pra ser ali A pasta Ou a partição Safe Do meu console Vamos abrir agora Meu computador Reparem que eu tenho Disco Removível N N Porque foi a letra Que eu escolhi Se aqui fosse Z Aqui estaria Z Vamos achar Essa Vamos clicar Nessa partição Agora é importante Que eu venha em Exibir E Itens ocultos Caso tenha Alguma coisa Aqui dentro Apague Tudo que tiver Agora vamos abrir Aqui A área de trabalho Vamos entrar Nbanand Universal 5.1.0 E aqui nós estamos Na pasta safe Entrando na pasta safe Caso tivesse Alguma coisa aqui Seria importante Que você arrastasse Do computador Pra unidade removível Tá Então como as duas Estão iguais Beleza Vou voltar aqui Pro meu computador Só pra não fechar Essa janelinha Essa daqui Eu já usei Tá Beleza Vamos agora Dar um monte Ele vai demorar Um pouquinho Quando mudar Essa tela É sinal Que realmente Fechou Beleza Fechou Pode ver Montou E aqui fechou Agora vamos Pro próximo Vamos fechar Aqui E vamos Pro de baixo Pro system Então aqui A mesma coisa Vamos pegar Uma letra É importante Que você pegue Sempre a mesma letra Pelo menos Quando eu mudei Pra mim Não deu certo Marca novamente Press through zeros E vai clicar Em montar Repare Repare Que essa tela Que tá igual Do programa Quando ela der Uma piscada E fica mais apagado Apagou É porque Realmente montou Agora vamos Abrir aqui Meu computador Tá Pelo menos Pra mim Não tá abrindo direto Pode ser Que pra você Abra Repare Que eu tenho Aqui Disco Removível O N Tá Agora vamos Abrir aqui O conteúdo Ó Esse aqui É o conteúdo Que está na área Trabalho Tá A área Trabalho Nban And universal 5.1.0 É Eu estou aqui Na pasta System Então aqui Também Vamos entrar Na pasta System Você vai Apagar Aqui O contentes Tá Então ó Apertei Delete Tem certeza Que deseja Excluir Permanentemente Vou dar aqui Um sim Tá Quando eu mudei De letra Eu não consegui Apagar Daí nada Deu certo Tá Vamos agora Se você tiver Nesse local Aqui Nessa partição Que eu chamei De N O arquivo Chamado PRF2safe.rcv É muito importante Que você Apague Então Apaguei aqui O contentes Agora eu vou Selecionar Aqui Esses dois Vou arrastar E vou soltar Ele provavelmente Vai me dar Uma mensagem Dizendo que tem Alguma coisa Que vai Sobescrever Se der Essa mensagem Basta Que você Dê Yes Então após Um pequeno Corte Tá Aqui ó Substituir O arquivo Destino Vou pôr aqui Sim ó Então substitua E pronto Agora Aqui já posso Voltar de novo Né Pra Aqui pra A área de trabalho Né Dentro da pasta Nban Universal 5.0 Aqui já tá pronto E eu posso fechar Vou só voltar Aqui pra Meu computador Senão ele fecha Essa telinha Que eu tenho Que abrir De volta Então vamos lá Já fiz a alteração Vamos para o Monte Mesma coisa Aperto aqui Vai passar um tempo Essa tela vai dar Uma piscada E daí realmente Desmontou Você consegue ver Ó Ele vai dar Uma leve travada Aqui no meu No meu PC Né Na verdade No meu notebook E ó E apareceu O monte Quando aparece O monte Tá tudo certo Posso fechar Aqui Tá Repare que a letra Continua aparecendo Aqui pra mim Por isso que é importante Que eu sempre monte Na mesma E agora vamos Pra última Pra user Foi essa aqui Que eu tive problema Tá Então provavelmente Não vai dar muito certo Né Vamos testar Né Vai que funciona Então clico aqui Duas vezes Era pra ter as letras Aqui E não tem Então é isso Que infelizmente Né Tá dando meio errado Vem aqui Escolho A letra N Novamente Sempre a mesma Aqui ó Pastruziros Pode ser que Se pra você Não ficar preso A letra Você possa usar outra Como aqui Ficou preso Pra mim Sempre tem que ser A mesma letra Vamos dar aqui Um monte Beleza Montou Apareceu aqui Pra mim a monte Letra N Agora vamos ir aqui Letra N Ah ó Pra mim nem tá aparecendo Porque eu não consegui mexer Ó Então como eu tive o problema Né No user ali Então não adianta Apertar formatar Não vai dar certo Mas o que que eu iria fazer Né Vou só simular Eu viria aqui Na letra N Abriria aqui O conteúdo do user Eu viria aqui em user Esse conteúdo aqui Ia tá igual a esse Eu iria selecionar tudo E colar aqui dentro Não adianta nem Eu tentar fazer Né Que isso Não vai dar certo Feito isso Eu vou dar aqui Um monte Ó Fechei o programa Não precisa mais disso Não precisa mais desse E agora o que que eu vou fazer Vou segurar o power No console Por cinco segundos Né Até que ele Desconecte Que nem eu tenho feito Até agora Agora eu vou pegar O meu cartão micro SD Vou pôr no adaptador E vou encaixar aqui No meu notebook Ó Como eu mostrei pra vocês Ele está aqui Em branco Em XFET É um cartão De 64GB Né Que a gente sabe Que tem 59,4 Agora eu vou pegar O meu desbloqueio Então aqui está O meu cartão micro SD E aqui está O desbloqueio Que eu vou usar Você pode usar Qual desbloqueio Você quiser Tá Então eu vou pôr O desbloqueio Aqui no cartão Daí vamos ligar E filmar Aqui que Tanto eu Quanto vocês Estamos muito curiosos Pra ver se vai dar certo Eu já consegui salvar Um console com esse vídeo Com esse método do vídeo Vamos ver aqui Se agora dá certo também Vou injetar aqui O cartão E vamos pôr no console E vamos injetar O desbloqueio Pra ver se dá certo E vamos pra hora da verdade Ver se ele liga Então vou injetar aqui E agora é a hora Que a gente vai ver Até agora normal Apareceu o Atmoser Beleza Deixa eu dar uma Levantadinha aqui Agora vamos ver Se ele vai travar Ou se ele vai Ficar com a tela preta Ou se ele vai ligar Se ligar vai ser Top demais Ainda mais que Deu errado uma parte Agora é a hora Que ou vai ficar Nisso aqui E vai travar Ou ele vai prosseguir E vai ligar É Tá começando a demorar Pena que aquele Arquivo user Deu errado né Eu acho que o problema Foi naquele É Esse aqui Proamente Não vai ligar Deixa eu dar um toque No port Ele vai ficar travado Na tela Nintendo Switch Esse console Pra você ter uma ideia Não tava nem Chegando nessa parte Tá né Tava bem feio mesmo Então infelizmente Não deu pra salvar Eu vou dar mais Uma mexida aqui E vamos ver Se eu consigo ligar ele De algum outro jeito Como vocês viram No vídeo Infelizmente Não deu certo Eu mexi um monte Nesse console Ele melhorou bastante Antes era um console Que nem ligava Agora vocês viram Que ele já sai Um pouquinho né Eu mexi bastante Eu consegui até mesmo Fazer uma atualização De baixo nível No console Esse que era um console Que tava na Eu acho que ele tentou Por ele na 900 810 Daí usou um Restored Nand Da 710 Alguma coisa Então eu fiz o procedimento O console voltou Pra 510 E eu consegui atualizar ele Tá Só que infelizmente Mesmo assim não foi Mas olha No original Um console Que não atualizava mais Que não ligava mais Quando eu apertava o Porn No original Não acontecia nada Veja que melhorou bastante Hoje ele já aparece Aqui o símbolo Da Nintendo Ele quer ligar Mas com certeza Aquele procedimento Que deu errado Da pasta users Foi o que ferrou Olha ó Como vocês podem ver Eu consegui atualizar o console Tá Eu fiz uma atualização dele Ele foi parar na 910 Deixa eu me esconder aqui Pra ver se o autofoco pega É Mas mesmo assim Não foi Então era um console Que no original Só ficava com a tela preta Agora ele dá uma tela de erro Infelizmente Não foi o suficiente Mas pode ser Que daqui a um tempo Sai uma tecnologia melhor E a gente consiga Arrumar esse tipo de console Então como vocês podem ver Não deu certo no vídeo Mas um console Que nem ligava Agora ele liga E dá um erro E não passa Por quê? Porque está faltando A coisa dentro dele Se eu tivesse conseguido Acessar aquela pasta users Que ela tem Acho que se eu não me engano Acho que 1.8 gigas 2.8 gigas Eu teria conseguido Arrumar esse console Com certeza Infelizmente Foi bem a parte Que ele restaurou Que faltou Por isso que não deu Para acessar E arrumar Mas olha Chegou perto Então se esse console Que estava ferradíssimo Quase arrumou Eu tenho certeza Que o seu Que está dando tela azul Tela laranja Olha Tenho muita Digamos assim Muita expectativa Que ele conserte Então espero aí Que esse vídeo Ajude muita gente Quem quiser me enviar O console E achar que não consegue Seguir o vídeo Para que eu tente Estou à disposição Eu cobro 50 reais Para mexer no console Você vai me enviar Pelo correio Eu vou ter a sorte De repente De arrumar ele Para você te devolver Funcionando Às vezes não dá certo Mas eu sou muito sincero Eu poderia até Trocar o console Pegar outro console Ligar Falar Funcionou Mas o objetivo Do canal Não é enganar as pessoas Mas sim Ajudar da melhor Maneira possível Então Infelizmente Não deu Mas foi um erro Grotesco Que a pessoa Acabou cometendo Por falta de conhecimento Mas chegou muito perto Se ele estivesse Um pouquinho menos Estragado Tinha dado certo Se eu tivesse conseguido Acessar aquela pasta Users Que foi aquele passo Que deu erro Teria dado para arrumar Então eu espero Que esse vídeo Ajude a muita gente Por favor Ajudou você Deixa nos comentários Fez não deu certo Também deixa Para a gente ter uma ideia Da proporção Da porcentagem De efetividade Desse procedimento Mas por favor Senhores Tenham a cópia Da NAND E não Façam nenhum Procedimento Sem ter ela Tá E até mesmo Para fazer um restore Da NAND Tem um monte de coisa Que dá para fazer Antes de chegar a esse ponto O vídeo de hoje Então pelo amor de Deus Isso aí é quando você Não tem cópia da NAND E está tudo ferrado É o teu último recurso Mas eu espero Que vocês não cheguem Nem perto De precisar usar esse vídeo Um abração a todos E até o próximo E até o próximo